Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a lançar uma nota diretamente no relatório de notas. Então, clicamos em notas, vamos aqui no relatório e quando é criado um item de notas, ou seja, um item que não tem correspondência diretamente com uma atividade que o aluno postou no AVA. Por exemplo, o professor pode ter solicitado uma apresentação de trabalho numa webconferência ou então alguma outra atividade externa realizada em uma outra ferramenta que não no ambiente virtual. Ao invés de criar uma tarefa para isso, o professor pode criar simplesmente um item de notas. Esse item de notas, ele vai aparecer com o título que for determinado pelo professor. Então, neste caso aqui do nosso exemplo, o item foi criado como apresentação de trabalho. Então, eu tenho duas opções para lançar essa nota. Eu posso clicar aqui diretamente neste item onde diz apresentação de trabalho. Eu clico aqui e veja que diz visão única para apresentação de trabalho. Então, eu vou clicar aqui e vai aparecer para eu lançar a nota de todos os alunos da turma. Então, essa é uma possibilidade. Então, vou continuar utilizando o exemplo da aluna Esmeralda e vou lançar a nota máxima para ela. Então, eu vou clicar em salvar. Outra possibilidade. Se todos os alunos tiverem tirado a mesma nota, eu também posso clicar aqui em realizar a inserção em massa e colocar qual foi essa nota, mas eu não vou fazer isso neste momento. Então, vou lançar só a nota da aluna Lúcia Esmeralda. Clico em salvar. Outra possibilidade. Então, eu vou voltar aqui no relatório geral. Aqui já foi lançada a nota da Lúcia Esmeralda, mas eu vou voltar aqui. Voltando aqui, eu posso também fazer o lançamento por aluno. Então, na primeira opção, eu fui direto aqui no item de notas. Nessa próxima opção, eu vou escolher o aluno. Então, eu posso, da mesma forma, clicar aqui no relatório individual desse aluno. Então, Lúcia Esmeralda, visão única. E aí, eu venho, então, e vou até aquele item de notas, que foi aqui a apresentação de trabalho, que já está aparecendo aqui, porque eu já lancei. E tudo certo. No final, clico em salvar. Retornando aqui para o relatório de notas, é isso. São essas as possibilidades, então, de lançar diretamente a nota de uma atividade por meio de um item de nota. Uma atividade que não tenha correspondência com as atividades realizadas, postadas no ambiente virtual. Até a próxima. E até a próxima. E aí, eu vou... E aí, eu vou...